Fala rapaziada, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Meu Mengo News. Pra você, você mesmo que acabou de chegar aqui, ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like. Olha, não esqueça de deixar o like, é muito importante para o canal, então peço a você, deixe o seu like, ative as suas notificações. Você ativando as notificações, você não vai perder nenhuma novidade sobre o mais querido do Brasil. Peço a você também, assista este vídeo até o final que tem notícia boa vindo por aí. Tem notícia muito importante, tem muita polêmica em questão da CBF com o Flamengo. Então vou deixar essa notícia aqui pra vocês acompanharem tudo direitinho, beleza? E antes disso, quero falar um pouco sobre o sorteio. Após o canal Meu Mengo News atingir os 20 mil inscritos, eu vou sortear o Manto Sagrado 2020 no meu Instagram. Tô deixando o link aqui na descrição, lá embaixo terá as regras, tudo direitinho aí, pra você concorrer a esta linda camisa do Flamengo. E o bom de tudo isso, o ganhador poderá escolher se ele vai querer a número 1, a número 2 ou a número 3. Então não perca esta oportunidade, espalhe pra geral aí sobre o canal Meu Mengo News. Bom gente, vamos deixar de enrolação. Quero aqui falar sobre essa polêmica aí do Flamengo com a CBF, né? Essa notícia aí tá em todo canto. Vocês sabem aí que o Flamengo vai enfrentar o São Paulo, né? Pelas quartas de final da Copa do Brasil, né? E muita coisa aí tá rolando, muita coisa tá rolando mesmo. Vocês sabem aí que o São Paulo, né? Tá devendo 3 jogos, 3 jogos, né? E na coletiva que teve do Marcos Braz, ele deu até uma indireta, digo direta, né? Ele deu uma direta ali, né? Deu uma direta que eu achei foi bom. Mas enfim, vou aqui falar pra vocês o que saiu aqui, ó. A torcida do Flamengo ficou revoltada após a CBF convocar o centroavante Pedro, que vive grande fase no rubro negro. O centroavante foi chamado para os confrontos nas eliminatórias contra a Venezuela e o Uruguai, que será nos dias 13 e 17 de novembro, como informou o site de esporte. Assim, o Mengão tem mais um grande desfalque na temporada. Isso provocou revolta nas redes sociais. Realmente, né, gente? Vocês sabem, já desconfiamos isso. A gente já desconfiava isso um tempo atrás, né? Se o Neymar não jogasse, né? Não jogasse nesse jogo aí, nesse jogo das eliminatórias, se ele tivesse mesmo com lesão, a gente já tava desconfiando que o Tite convocaria o Pedro. E foi isso que aconteceu, né? Infelizmente, o Pedro foi convocado. Vamos ter um desfalque no time e isso é preocupante. Mas, assim, tenho que lembrar que o Gabigol tá voltando. O Gabigol tá voltando, né, gente? E a gente sabe que ele tá muito empolgado aí, né? A gente vê nas redes sociais dele. Ele até colocou no Twitter. Ele mandou fazer. Pode fazer as plaquinhas, né? Pode levantar as plaquinhas aí. E eu... Cara, eu tô muito, assim... Eu fiquei muito feliz com isso, né? Porque tem tudo pra ele melhorar aí nessa volta dele, né? Ele tem tudo pra dar o sucesso dele e mostrar a qualidade dele em campo. Continuando aqui, gente... Continuando aqui... No começo da tarde de hoje, diretor de relações externas do clube já está tentando a liberação de Pedro e Everton Ribeiro na Copa do Brasil. Assim, ambos jogariam e se apresentariam à seleção logo depois. O Flamengo já estuda fretar um avião para ter dois disponíveis no segundo confronto, no Murubi. É, gente... A gente vê aí que o Flamengo já está se mexendo, né? Já está fazendo de tudo aí para que tenha esses dois jogadores, né? Importantíssimos. A gente sabe que sem esses dois aí, os dois são cabeça do time, né? Não pode faltar. Continuando aqui... O vice-presidente de futebol do Rubro Negro, Marcos Braz, mais uma vez mexeu com os torcedores ao publicar uma mensagem no Twitter após o duelo contra o São Paulo ser divulgado. Ele falou assim, gente... Quem quer ser campeão não escolhe adversário. Respeitamos todos. Nas respostas, os torcedores pedem para que o dirigente faça algo contra a CBF. A relação com a Federação Brasileira de Futebol ficou muito ruim nos últimos meses, mas Landir tomou a frente e vem tentando melhorar essa situação. O presidente do Flamengo entende que é importante neste momento ter um bom diálogo, tendo em vista que o mais querido do Brasil está disputando todos os títulos possíveis na temporada. O mandatário irá tentar de tudo para conseguir ter seus principais jogadores nos momentos decisivos. Pedro é o melhor atleta do futebol brasileiro neste momento. E por mais que Gabigol volte, uma em virtual baixa do jogador será muito sentida neste momento. É, gente... Até agora, né, não sabemos como vai ficar quando o Gabigol voltar, né? Não sei se o Domi vai colocar os dois ali na frente para jogar. Não sei como é que vai ser. Uma coisa eu sei, eu tenho certeza que o Gabigol voltando, ele vai fazer de tudo aí para mostrar o seu potencial em campo, né? Porque ele está vendo, jogadores... O Pedro, principalmente, está voando alto, cara. Está jogando muito bem em campo e, com certeza, ele caiu na real ali. Não, eu tenho que fazer de tudo, eu tenho que mostrar meu potencial, eu tenho que mostrar como era meu futebol em 2019, eu tenho que mostrar em 2020 agora, entendeu? Eu acho que ele está pensando assim, desse jeito agora. E esperamos isso, né, gente? Esperamos isso. Nós sabemos que o Gabigol é um ótimo jogador, um jogador de excelência, né? Tanto ele como o Bruno Henrique. Graças a Deus que temos o Bruno Henrique. Que apesar do Bruno Henrique não ter feito um bom jogo, né? Ele não fez um... Eu achei que ele não fez um bom jogo contra o Atlético Paranaense agora. Mas ele é um ótimo jogador. O cara é de excelência. Não pode faltar Bruno Henrique no time do Flamengo. Não pode mesmo. Está entendendo? Então teremos aí o Gabigol, o Bruno Henrique, né? O Gabigol, o Bruno Henrique. Não vamos ter o Everton Ribeiro. O Rodrigo Caio também não vamos ter, né? O cara está com lesão ainda. Ah, lembrando também a questão do Arrascaeta, gente. O Arrascaeta, ele foi cortado, né? Da seleção qual ele representa, né, gente? Ele foi cortado devido à lesão também. Mas tenho certeza, se ele estivesse bom, ele teria ido. Os caras são horríveis, mano. Eu não sei o que está havendo. Os jogadores do Flamengo é convocado e fica voltando de lesão. Não sei o que está acontecendo. Parece que querem mesmo prejudicar, né, o time do Flamengo de qualquer jeito. Está entendendo? De qualquer jeito. Eu não sei o que está havendo. A CBF também quer prejudicar de todo jeito o time do Flamengo. Eu vejo isso. Não é só de agora. Está entendendo? É uma coisa muito complicada, gente. É uma coisa muito complicada. Vamos confiar no Marcos Braz. Ele com certeza vai saber o que fazer, né? Ele vai tomar uma providência nisso tudo. Ele, o Rodolfo Landi, também vai tomar uma providência. Porque isso não pode ficar desse jeito. Não pode ficar desse jeito. Agora ficou aí. Esse jogo, o jogo de ida, né? No Maracanã, será Flamengo e São Paulo, né? E o de volta será no Morumbi. Aí vamos ver aí como vai ficar esse negócio, né, gente? Vamos ver como vai ficar. Tenho certeza que está na hora aí do Flamengo dar o troco em cima do São Paulo, né? Dar o troco em cima do São Paulo. Porque um time como o Flamengo não pode perder daquele jeito para o São Paulo. Isso não pode haver mesmo. Não pode acontecer, galera. O time do Flamengo, entendeu? Perder para o São Paulo daquele jeito. Olha, aquele dia eu não acreditei. Parecia que não tinha ninguém jogando ali, entendeu? Parecia que não era o time do Flamengo. Mas tenho certeza que o Domi vai arrumar isso. O Domi vai preparar melhor os jogadores. Porque eu tenho certeza que os jogadores não estavam preparados ali, entendeu? Dava para ver isso. E o Domi vai consertar tudo isso direitinho. O Gabigol vai estar em campo, né? O Gabigol vai estar em campo. E vai ser tudo diferente, galera. Tudo diferente mesmo. A gente vai sair com a vitória aí sobre o São Paulo. Uma vitória que eu desejo que seja maiúscula, entendeu? Uma vitória, uma super vitória mesmo. Porque o Flamengo tem que mostrar, tem que mostrar, né? Quem é o melhor em campo. Tem que mostrar quem é o mais querido do Brasil, né? Bom, galera. Muito obrigado por acompanhar mais um vídeo aqui do canal Meu Mengo News. Lembrando você, você que é novo ainda, não é inscrito. Se inscreva, deixe o seu like. Não esqueça de deixar o like. É muito importante para o canal. Comente aqui embaixo. Deixe aqui o seu comentário. O que vocês acham da atitude de Marcos Braz? Vocês concordam com ele? Vocês acham que ele vai aí tomar uma atitude? Ele e o Rodolfo Landi contra a CBF? Deixe aqui nos comentários que é muito importante para o canal. Bom, gente, muito obrigado de verdade e até a próxima, viu? Tchau. 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 Tchau.